Hoje de manhã eu acordei, fui ver quem era a galera que tava aí rushando na live e tudo Pra ver, torcendo pelo Hakim pra ele conseguir aqui E fui secar o Shroud, e na hora que eu abri a live do Shroud Olha que beleza E aí vamos lá, ele tá nível, ele tá nível, mano, ele não pode jogar, ele tava tipo há 13 horas em live E ele tá nível 47 nesse momento Numa dungeon que é 53 mais, tá? E ele tá de druida, druida é muito tanque, mano E ele tá o druidão urso ainda, que é mais tanque ainda Beleza, lutinha safe, vral E do nada, do nada ele explode, mano Ele explode, velho Se vocês tiverem clipe de mais gente morrendo no hardcore assim, né, por conta do jogo, me fala Não por conta de crash e tudo, né Não por conta do jogo, vocês me avisam E aí zerou, personagem novo Aí eu quero explicar pra vocês o que aconteceu aqui Que foi muito legal que a gente descobriu aqui hoje de manhã, avaliando a live aqui, né É uma sequência de coisas, ó, você vê que eles tão em Squad, mano E eles tão tudo jogando pertinho, ó Os azulzinhos, os nomes azulzinhos são os amigos dele Eles tão em quatro e eles tão jogando juntinho Aí aparece esse altar Esse altar aqui da ganância Esse altar, ele te faz pegar mais ouro quando você mata os inimigos E ele aumenta a sua velocidade, tá? Seu personagem fica mais rápido Então percebam que eles vêm na moral, eles encostam no altar E aí um amigo dele fica louco e vai embora O mago vai embora Vocês viram? Eles tão jogando juntinho, ó Aí o mago vai embora, ó Dá pra ver no radar ali, ó E aí eles vão atrás do mago pra acompanhar O mago, né, pegou o bagulho, rushou e avançou E aí eles vão atrás, tá ligado? E aí se liga que tá tendo esses spawn desses bichos aqui, ó Desses bichos que explode E ele já tinha visto um aqui, ó Eles armam o bicho, ó E saem da área da explosão do bicho, né Aí ele vai pra cima Aí, ó, um amigo dele separa, ó Ou seja, o mago vai pra frente E ilura um elite E o amigo dele vai pra trás aqui, ó E meio que se ele volta Tá ligado? E ele vai E aí, mano, ó Aí vem a sequência de merda, ó Aí aparece um demônio atrás deles Eles tão só em dois aqui no meio O mago tá recuando com o escudo Então o mago tá tranquilo E aí ele tenta fugir Olha a região dele É uma explosão de congelamento aqui Duas explosões aqui E esse amigo dele que foi pra trás Ativa uma bomba Ó, o bicho ativa O amigo dele que tava lá atrás Ativou a bomba E aí ele toma fear Ó a caveirinha Ele toma medo E aí ele perde o controle do personagem E o personagem dele recua, mano O personagem dele Se tivesse tomado só a explosão Ele não morria Mas olha onde ele toma Ele toma duas explosões Ele toma esse bagulho aqui Que eu acho que deixa ele fraco E ele toma a explosão do bicho E aí ele evapora, ó Ele evapora, mano Ele evapora Ó, e é importante a gente ver isso Principalmente quem quiser jogar o hardcore É bom, né, mano Principalmente quando a gente tá jogando o hardcore Olha, eu tô jogando o hardcore Então é importante pra mim Sempre dar uma olhadinha nessas coisas aqui Ficar ligeiro, né Sobre o que acontece e tudo Pra que eu não cometa nenhum erro E não perca o meu personagem Que pode acontecer também, né Faz parte